O que era bom? Você tá voltando agora, não é mesmo? Chegou a hora de se transformar do seu sonho em realidade. É o sexto grupo do New York Disney, uma parceria CCAA e trajetos. Participe da reunião de lançamento amanhã às 19h no CCAA, com o presidente Vargas, 1897. Hashtag Viagem Trajetos. Hashtag Faz-se-me. Hashtag Nova York Disney 2018.